Comando-geral Penitelli, for ordem operação, va comando polícia município Dili, rode controla adeptos Portugal, nebe ralo comboio, viola lei código estrada. Comandante trânsito município Dili, inspetor Domingos Sarmento Gama Hatetem, convoio nebe adeptos Sira, ralo iatempu calan, ro motorizada canurecim, viola emacelo que nhe direito descansa nian. Também, equipa conjunta PNTlli, se ralo operação Macaz, rode atua motorizada canurecim, no motorizada nebe, la ia assessores, no viola lei código estrada. Comando polícia município Dili, identifica o nafate insanulo e a capital Dili. Nebe adeptos Sira, sempre ralo barulho, ro motorizada canurecim, no viola lei código estrada. Hanessana usa capacete, la ia espelo, la ia sapa matrícula, rode ralo convoio. E a atividade de convoio, o pau e nem moço, a moço de engravamento, velemos a moço de acidente de Roma. E o jovem Sira, o adepto Sira, na Bema, que utiliza, usa canurecim, para transporte, exemplo, motor ou carreta canurecim. Então, camurecim, Sira, na Bema, que é o bairro, bairro, que é a capital Dili, ralo, que é uma selo, que é tempo, descansa, é uma labela descansa, também, ou situação Sira, ou ação Sira, na Bema, o adepto Sira, ralo. Então, ainda nem comando geral da PNT, ralo, ou ordem comando município Dili, o de, o insano, que ele assegura, a atividade de adepto Sira Dili, o de, o adepto Sira, na Bema, para a Bema, parte da nação Portugal. Polícia Trânsito Município Dili se aplica valor máximo que se dolar americano, R$ 0,05, e o ato se ida, R$ 0,00, para infratores. Liliu, aqui, viola, lei, condivestada, artigo 74, qual é que não vai, usa aqui no resino. Usa aqui no resino, é R$ 120,00. Lá é tolerância, lá é tolerância. Então, vou tirar, e loronho, e loronho, a loronho, a tolo, liu, o bacoto, me infração, horas, nem sei, que esse roto, e a correntina vai. O Anxira, é uma infração, mas, depois da infração, a gente vai ter um problema, e a gente vai ter um problema, e a gente vai ter um problema, e a gente vai ter um problema, Equipa conjunta, no composto Rússia Polícia, Município Dili, Unidade Especial Polícia, Batalhão Ordem Pública, Unidade Patrulhamento Fronteira, Unidade Polícia Marítima, no Serviço Informação Polícia Cira. Juvenal da Silva, RTTL. Ato retém, informação, factuais, não atuais. Quinta-feira, inscreva-se no canal RTTL, e deixe o botão de notificação, para o comentário, na parte da mídia social CiraCelec.